Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a correção? Olha lá, crianças, a Tia Vanessa vai mostrar aqui no livro. Pediu para vocês, né, responderem igual ou diferente. É para comparar as atividades realizadas por Bárbara, né, e Felipe, o que são feitos no dia a dia. E depois, em qual período do dia você vai para a escola? É igual o da Bárbara ou do Felipe? Isso é pessoal. Vocês vão responder aí, tá bom? Na outra página, meus amores, olha lá, no jogo rápido. Contorne de azul quem estuda de manhã. Depois, contorne de vermelho quem estuda à tarde. Quem é que estuda de manhã? Não é a Bárbara? Circular de azul. Quem estuda à tarde é o Felipe, circular de vermelho, certo? Depois, número dois. Enquanto o Felipe está na escola, o que a Bárbara está fazendo? Marque um X na resposta certa. O que será que ela está fazendo? Ela está assistindo a um filme com a família? Ela está estudando na escola? Ou ela está brincando com o irmão e com os amigos do prédio? Ela está brincando com o irmão e com o irmão e com o irmão e com o irmão e com os amigos do prédio? Depois, pediu para encontrar no diagrama os três períodos que existem no dia. Manhã, tarde e noite. Olha lá, crianças. Crianças, aqui ó, manhã, tarde e noite, certo? Facinho, não foi? Foi facinho. Crianças, um ótimo final de semana para vocês, tá? A Tia Vanessa está morrendo de saudades. E até segunda-feira, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Ó, a Tia Vanessa adora vocês, tá bom? Beijinhos.